Alô você! Eu sou o professor Ariomar. Eu estou super animado para ser seu professor este ano. Eu sou divertido, engraçado e animado. Bom, pelo menos eu tento. Neste ano eu quero colocar a emoção de volta na educação, seja ela de maneira remota ou presencial. Sabe por quê? Porque o sucesso é uma consequência e não um objetivo. Minha formação é a seguinte. Mestre em Engenharia Biomédica, graduado em Física, cientista de dados, especialista em Tecnologia da Educação e especialista em Ciências Físicas. Então, espere aprender muitas coisas boas. A disciplina eletiva que eu estou oferecendo para você é intitulada de Precinta o Grau. Nesta eletiva, vamos estudar as propriedades e características da temperatura e calor dos corpos, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Além de estudar a teoria, vamos realizar diversos experimentos de Física e também de Química. Mas para conquistar esse conhecimento, você precisa se inscrever nessa eletiva. Olha, meus objetivos para este ano são os seguintes. Conquistar a sua atenção, te ensinar e fazer com que você aprenda e tenha capacidade de criar novos experimentos. Seja muito bem-vindo às aulas dessa disciplina eletiva, que se chama Precinta o Grau. Vamos todos sentir e calcular o calor. E aí, bora começar um ano com muito estilo? Então, corre! Se inscreva! Aguardo vocês, viu? Valeu!